Quantas vezes eu chorei, Senhor, não sabia o que pensar Não sabia o que sentia, eu só sabia que a dor era tão grande em mim Quantas vezes eu tentei fugir, por medo de sofrer Descobri que na verdade eu mais fazia a dor crescer Porque só ao teu lado eu pude encontrar alívio só em teus braços Eu pude experimentar o verdadeiro amor Amém Amém Quantas vezes eu menti, Senhor, querendo não reconhecer Que sem ti eu não sou nada, eu nada sou sem ti Mas vencestes o meu medo, vi, curastes o meu coração Tirastes do meu peito o vazio, a solidão Jesus, teu amor me salvou Rendo a ti minha vida em louvor Ó Jesus, teu amor me salvou Rendo a ti minha vida em louvor Ó Jesus, teu amor me salvou Rendo a ti minha vida em louvor Rendo a ti minha vida em louvor Ó Jesus, teu amor me salvou Rendo a ti minha vida em louvor Essa é mais uma música também minha Cura a aridez Outros vão dizer que isso é consequência até mesmo do nosso pecado Mas não importa qual o motivo da dor Aquilo que precisa preencher Aquilo que precisa preencher o nosso coração é a certeza de que existe um Deus que nos ama E esse Deus é capaz de curar a dor E esse Deus é capaz de curar a dor Essa experiência de Deus Essa experiência de Deus feita um dia vai se tornar em nós como uma vacina que nos imunize E nos torne então como totalmente impossível de novamente voltar a sofrer Isso não acontece Isso não acontece Porque faz parte da nossa condição humana Essa limitação que nos causa sofrimento A limitação do outro com quem eu convivo E a limitação de mim mesmo De eu mesmo para comigo mesmo Então não importa o motivo da sua dor Importa que você tenha sempre em mente Deus me ama Isso vai passar O amor de Jesus me salva O amor de Jesus foi até o extremo da dor Para me curar de toda a dor O amor de Jesus foi ao extremo de provar a mais crucial dor Para também ressignificar toda a dor que eu vivo na minha vida Dar um novo sentido Para a dor que nós estamos vivendo de forma mundial Ou talvez de forma muito particular e pessoal Na sua história de vida hoje Deus te ama O amor de Jesus te salva E se você agora já se recorda Desse Deus que já entrou na sua história e te salvou Também diga Jesus Teu amor me salvou Rendo a ti A minha vida em louvor Jesus Diga com força Deixa isso brotar da tua alma Do teu coração Da experiência que você fez um dia na sua vida Jesus Teu amor me salvou E se ainda aparecer na sua cabeça aquela ideia de querer fugir de Deus Com medo de sofrer Permanece em Deus Permanece no amor Porque a dor sofrida Porque a dor sofrida unida a Deus Nos torna santos Gera graças na vida das pessoas a quem amamos E nos conduz para o céu Não minta mais para si mesmo Não minta mais para Deus Não fuja mais de Deus Não fuja mais de si mesmo Permanece em Deus Permanece em Deus Permanece no amor Ó Jesus Teu amor me salvou Rendo a ti Minha vida em louvor Ó Jesus Teu amor Me salvou Rendo a ti Minha vida em louvor Ó Jesus Teu amor Me salvou Rendo a ti Minha vida em louvor Ó Jesus Teu amor Me salvou Rendo a ti Minha vida em louvor Ó Jesus Ó Jesus Teu amor Me salvou Rendo a ti Minha vida em louvor Ó Jesus E a gente também E a gente também